Vou mostrar pra vocês hoje esse andador. É um andador didático, um andador de empurrar. Ele é bem legalzinho, ele tem vários brinquedinhos. Assim, o mais legal dele, que eu gosto, já indo direto ao ponto, é a questão das rodinhas travarem, tá? As rodinhas elas têm aqui uma, tá vendo? Uma borracha. E aqui dentro você tem um parafuso que você aperta e ela vai travar aqui. Ela não vai rodar dessa forma que ela tá rodando agora, tá? Ela tá rodando agora porque eu já tinha já deixado ela já no ponto de verificar mais soltinho. Mas ela, você consegue deixar a rodada completamente travada, então ela vai arrastar no chão, assim, e o bebê, quando ele tá bem no comecinho, começando a se apoiar, não tem perigo dele empurrar com tudo e ir pra frente, tá? Então deixa eu mostrar aqui só os brinquedinhos pra vocês, que são bem legalzinhos, ó. Tem um livrinho, que é, imagina, um livrinho de uma página só. Mas, por incrível que pareça, eles se divertem muito, que eles ficam apontando as figurinhas, né? Tem a vaquinha, os peixinhos. Aqui tem um telefonezinho que faz um barulhinho e tem umas bolinhas dentro. Ele também se divertia só tirando e colocando isso aqui. É, aqui, é um telefoninho daqueles de antigamente, né? Ó, tem uns numerozinhos dentro, tá vendo? Tecladinho, sai, funciona com duas pilhas 2A. Ele tem musiquinha fixa, uma musiquinha tipo de dormir, tá vendo? E tem função tecladinho. Ó, não, função musiquinha, ó, tá vendo? Aí ele tem função teclado também. Ó, ah, essa daqui é uma função legal, porque você vai apertando, ó, ele vai tocando a musiquinha. Tá vendo? Parece que é você que tá tocando, mas é. E tem a função teclado normal também. Ó, tá vendo? Beleza. E a lozinha mágica, que Guilherme, na verdade, brinca até hoje. É a única coisa, praticamente, que ele brinca até hoje. É a lozinha. O tecladinho também, mas é muito pouco. Isso aqui ele já não brinca mais tanto, ele tá com 1,8, né? O telefoninho também, eventualmente, ele pega, mas não é mais aquela coisa, né? A lozinha também sai, tá? Todos eles saem. E eu gostei muito dele, assim, pela segurança mesmo. Deixa eu levantar aqui pra mostrar. Ele é bem levinho, tá? Mas ele tem essa questão da segurança, da criança conseguir se apoiar aqui e levantar e ficar em pé e empurrar sem ir pra frente com tudo. Aqui tem um espelhinho também, né? Aqui tem uns brinquedinhos. Brinquedinho é só... ele nunca curtiu muito, não. Mas é só barulhinho mesmo, né? Mas é isso. Deixa eu desligar isso aqui. Ah, isso aqui fica piscando eternamente mesmo, tá? Pelo menos o meu, a marca do meu é assim. Ele fica piscando, não para. Quando eu comprei, eu achei que tava quebrado, mas é assim mesmo. Eu já vi outras pessoas falando na internet que é assim. Bom, é isso. Ó, espero que tenha dado pra mostrar. Legal. E eu vou ver se eu consigo encontrar aqui um videozinho de Guilherme andando nele pra colocar pra vocês verem como é que fica a altura do bebê. Que eu tenho uma coisa importante pra dizer... E eu vou ver se eu tô aqui.